Você é o jogador do mês! Cara, eu acho que a gente foi jogador do mês de todos os meses desde que a gente chegou no City. Isso é muito bom, porque mostra que a gente tá jogando bem mesmo o time passando por uma fase ruim. E bom, temos 4 pontinhos de habilidade que a gente ganhou no último vídeo. Vamos botar agora aqui. O problema é no que botar, porque a gente tem quase tudo completo. Bom, eu acho que eu vou usar mesmo em reação, tá? Aumenta a sua velocidade de reação. Então aqui ó, um pontinho em reação, mais um pontinho em reação. A gente tá com 90 de reação, eu acho que tá bem ok, não precisamos aumentar mais isso. Aí eu vou botar um pontinho em lançamento, pra gente completar tudo aqui de passe. E me sobra um pontinho, tá? Que eu tô pensando em botar aqui depois em posicionamento de ataque. Mas eu posso usar esse um ponto também pra botar um pouquinho de equilíbrio e ficar com 80 de equilíbrio, que eu acho que já ajuda bastante a gente também. Estamos com 93 de classificação geral ainda, pensei que ia subir um pouquinho, mas tá tudo bem, né? É uma classificação geral bem alta, apesar de não ser a mais alta do time. Quem tem a classificação mais alta do time é ele, o Haaland com 94, né, mano? Olha só, 18 gols em 22 partidas, a gente tá com 20 gols em 22 partidas. E bom, vamos fazer o treino. Quem não assistiu o último vídeo, eu vou fazer um pequeno resumo. A gente tava jogando na dificuldade Ultimate já há um tempo, desde quando a gente tava no Barcelona. Mas eu notei que depois que a EA atualizou o jogo, a última atualização, tava acontecendo muito bug de gameplay, tá? Então a gente voltou pro lendário pra dar uma olhadinha, pra ver como tá a gameplay. E o último jogo do último episódio, a gente jogou no lendário já. E eu senti que foi mais natural, não teve tantas jogadas bugadas. E a gente vai fazer mais um teste, vamos continuar no lendário por mais um tempo. O problema é que esse primeiro jogo desse vídeo é contra o Liverpool, né? Pode ser que seja um problema se a gente perder. Mas se a gente vencer, vai ser bom demais. Já deixa o like pra dar aquela ajuda aí pro canal e também pra série. E vamos pro primeiro jogo com tudo, time bem cansado. A gente já deixou no chão aqui o primeiro, o lateral do Liverpool. E se manda ele. Vamos levando. Tocou no Haaland, Haaland. Olha a Haaland. Tava desligado, hein, rapaziada. Isso era uma coisa que eu tava notando que tava rolando demais no teammate, mas pelo jeito continua no lendário também. O Haaland meio desligadão ali, cara. Sei lá, cara. O Haaland parece que é meio bugado, né? Controlado pela CPU. Ainda assim tá metendo gol. Agora, ó, Haaland. Pior que eu fico pegando o pé do Haaland. E teve alguém que botou nos comentários assim, para de falar mal do Haaland. Mano, não tem como você não se irritar com o Haaland aqui, porque é muito bugado. Tipo assim, é muito bugado, tá? Nada contra o jogador Haaland. O jogador Haaland, na vida real, eu acho ele um monstro. Mas aqui, tá maluco, hein? Vamos lá. A gente tá aqui, ó. Os caras marcando bem do Liverpool. Foi jogada. Ah, é um massa. Olha o contra-ataque dos caras. Salah botou na frente. Que velocidade. Bateu forte. É gol. É gol. O Liverpool já abre o placar. 1x0 num contra-ataque fatal. Haaland girou. Tocou boa a bola no Lucas. Ele vai bater. Bateu de direita. Alisson. Entendi porque não bateu com a perna boa agora, né? Escanteio. Boa chance. Vem o cruzamento. Olha o Haaland. Pensei que ia chegar nele, mano. Vamos lá. Vem o cruzamento lá atrás. Alisson bem demais. Liverpool jogando bem. E o City não conseguindo criar muito, né? Apesar de uma pressãozinha agora, a gente tá com dificuldade. Olha o primeiro cabeceio com mais força. Olha os caras vindo. Endô. Tocou Luiz Dias. Olha o chute. Boa. Boa. Agora é a hora do contra-ataque, ó. A gente escapa. Vai passar o Haaland. Boa bola. Vamos ver o que o Haaland vai aprontar. Tocou bem. Com D. Boa bola. A gente leva pra linha de fundo. Vamos tentar o chute. Bateu. Voltou pra ele. Agora é gol. 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 Ele empata o clássico. E aí... A sorte veio pro nosso lado. Que eu bati. A bola já voltou diretamente pra ele, né? O Alisson fez uma baita defesa. E aí, mano, pior, né? O zagueiro ali, o camisa 5, tinha dado o bote pra tentar evitar o gol. E ele tava no chão. Então a gente só dominou e tava com o gol livre. Empatamos no final do primeiro tempo. Ó o Liverpool já vindo aqui. Foite tocou bem. Andou, bateu pra fora. Na verdade, milagraço. Não, foi pra fora mesmo. Mano do céu. O Haaland saiu, velho. Guardiola tirou o Haaland e botou o Rodrigo. Foi bem ali o lateral, mano. Marcou bem. Olha de novo o Liverpool chegando. Boa. Tirou bem. Eles são dos caras, velho. Kovatite quase roubou. Boa, boa. Roubou bem. A gente fez a finta aqui, escapou. Já toca bem no meio. Meu massa. O Rodrigo lançou. Tá impedido com o D. Bola pra ele. Boa jogada. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Bateu o Alisson. Rodrigo toca nele. A gente vai na velocidade. Conseguiu. Vai bater de direita. Mano, a bomba defesaça. O Alisson tá jogando muito. Os dois goleiros brasileiros brabíssimos. Ederson e Alisson. Descanteio. Não tem o Haaland, mas... O Rodrigo vai tentar. Tem lá do outro lado, hein. Ah, mano. Não tá saindo bom o cruzamento. Olha que repulso. O goleiro. Que isso, mano. Que que foi isso? O Alisson tá apertado. Vai dar certo ainda, quer ver? Deu certo ainda. Inacreditável. Olha o Álvares. Vai soltar a bomba. Voltou pra ele. Boa. Opa. A gente botou agora o cara ali, mano. Numa situação desagradável. Que drible. Se manda ele. Lá vai. Dá a arrancada. Ganhou do primeiro. Levou. Tocou atrás. Belly Run. Pra fora. Tem que acertar esse cruzamento aqui. Vai, Belly Run. Bateu. Christensen. Folder é muito ruim na cabeça. Boa o Cancelo. Que bolão. Boa bola. Lá vem de novo o City. A gente ganhou. Pode bater cruzado. Bateu firme. Não entra. Inacreditável. Inacreditável. Cara, que isso? Olha esse gráfico aí, mano. A gente fuzilou o Alisson. Ele pegou bem. Perdemos o gol na cara. Poderíamos ter saído com a vitória. O Liverpool jogou melhor no início do jogo. Depois o City acabou melhorando. Aí no segundo tempo o Liverpool foi melhor uma parte. Depois o City melhorou também. Eu sinto que na dificuldade lendária a gente tem mais jogo. Quando é no Ultimate, a gente fica correndo atrás do adversário que ele toca a bola o tempo todo. Não importa o time. Pode ser um time muito bom. Que até faz sentido. Às vezes tem um time que é muito bom. Tem mais posse de bola. Toca bem a bola. Às vezes você enfrenta o último da tabela e os caras tocam a bola como se fosse o Manchester City da vida real. E não perde a bola de item 1. Então eu sinto que no nível lendário a gente tem uma gameplay mais natural. Assim, tipo, tem mais chances para os dois lados. Não tem aquela apelação de passos que a CPU simplesmente não erra. A gente tirou 9.9 aqui e fomos o melhor aí da partida. Bom, e temos uma atualização na nossa chuteira. A gente vai usar essa chuteirinha aqui. Eu não lembro se a gente já usou ela. Eu acho que não, tá? Se a gente já usou, depois eu mudo de novo. Não tem problema. Mas a Nike nos mandou essa aqui. E, mano, nos convenhemos, hein? Que chuteira linda, velho. Dá vontade de comprar uma na VD real até. Na moral mesmo. E agora parem tudo que você está fazendo. Porque vamos enfrentar nada mais nada menos que o Chelsea. Olha só. A gente está na terceira posição. O Arsenal vem liderando com 40 pontos. Abriu 8 pontos diferentes para a gente. Só para vocês terem uma ideia. Como a nossa fase é ruim do City, né? Não consegue ganhar os jogos. E agora a gente pegou o Liverpool. Empatamos. O Liverpool é o segundo colocado. E agora a gente vai pegar o Chelsea. Que está ali entrando no G5. E detalhe, né? Nosso ex-time. É a primeira vez que a gente vai enfrentar o Chelsea. Nosso ex-time. O time que formou a gente. A gente saiu da base do Chelsea. Lá que a gente foi o melhor do mundo. Conquistamos a Champions pela primeira vez. Então, cara. É um jogo muito, muito, muito pegado para a gente. Para o nosso lado emocional. E é claro. A gente tem que demonstrar respeito aqui para o Chelsea. E olha. Opa. Fiu quem estava ali, mano? Neymar. Se liga. Neymar está aqui no Chelsea. Olha isso. Que doideira. Está indo para cima aí. Vai, vai, vai. Rubem Dias perdeu a bola. Lá vem o Chelsea com o Ney. Focou bem demais. Ai. Mano do céu. E eu falei que o lendário estava melhor na jogabilidade, né? Está zoado também. Não tem jeito. O time deles mudou muito do Chelsea, tá? Desde que a gente saiu, mudou muito. Já vi aqui. Vários jogadores novos. Ô, louco. Eu acertei o drible, mas aí, mano. O que aconteceu ali, hein? Eu fiz o comando certinho do drible, mano. O cara... Está aí, não dá. O Chelsea vai pressionando. Nuno Mendes é brabo, mano. Difícil de drible a ele. O Haaland é um passo. A gente não consegue sair do meio campo ali. A gente está preso. Olha os caras chegando. Martel. Fecha o Neymar. O chute. Voltou para eles. Rapaz, vamos jogar, City. Ai, ai, ai. City não consegue jogar. A habilidade do Lucas, né? Linda jogada. Bolão aqui para o Cancelo. Ele solta. Lá vem o Rodrigo. Rodrigo ficou... Ai, solta a bola, filho. Agora o Rodrigo foi lá e roubou. Perdeu a bola, mas a bola é nossa. Boa bola no Condé. Vem o Condé. Se Procundé. Toca no... Elmaz, ele bateu! Gol! Pode ver que é o Sanches no gol, né? Continua a mesma coisa. O City faz um jogo que não estava jogando nada, tá? A gente solta a bola no pé do Elmaz. É o Sanches, cara. Não tem jeito. Ele é muito ruim. Sempre foi. Sempre teve o braço curto. Chute em cima dele, mano. Olha isso. Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. Fechou mal. Fechou mal demais o goleiro. 1x0 para o City. A gente vem aqui e rouba a bola. Escapamos bem. Já toca de lado. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai esconder. Ele leva na velocidade. Tentou driblar o Númenes e perdeu. Kimi e Jaê estão aqui também. Os caras mudaram a defesa, né? Hermoso e Kimi e Jaê. Tem aí Neymar no time. Rovelo não estava na nossa época. Enfim, o Chelsea completamente diferente. Mas a gente vai vencendo por 1x0. Olha o Rodrigo carregando. Ah, Rodrigo, mano. Agora vem com o Martel. Tocou no Neymar. Ai. Que bolão para o Nukunku. Ele é brabo. Golaço. Nossa. Esse é brabo desde a nossa época. Cara, só deu um tapinha por cima. E que qualidade, né? Neymar para o Nukunku. Rapaz do céu. Olha isso. O Neymar faz linda jogada. E aí o cara só tira do Ederson, né? Tudo igual. O Chelsea empata a partida. Agora sentindo falta do Jackson, hein? Deve ter sido negociado. Olha o Chelsea vindo para cima. Tocou no Nukunku. Boa. Condé demorou, né? Chelsea vai vindo de novo. Aqui. Aqui não consegue afastar. Condé tenta ali, mano. Os caras ficam com a bola grudada. Martel. Boa, Depou. O Juiz deu falta, mano. Falta onde, cara? Falta onde? Lá vem para a batida. O chute. Para fora. Cara, Ansu Fati está no Chelsea também. Acabou de entrar. Que doideira. Como mudou o time do Chelsea. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar puxar um pouco a responsa aqui. Vai escapando. Vamos soltar a bola. Vem o Cancelo. Rodrigo. Toca para ele. Gira. Traz para a direita. Vai soltar o pé. Sanches. Pegou só porque foi eu que chutei agora, né? Se fosse outro, era gol. Belly Ham perdeu na cabeça. De novo vem o City. Haaland. Toca para ele. Traz para a perna direita. Esquerda. Pegou o goleiro. Folden. Rodrigo. Soltou a bomba. O Sanches virou simplesmente o Corto A. Que isso, mano? O homem pegou tudo. Em menos de dois minutos. Mais um jogo ruim do Haaland, hein? Impressionante. Vamos lá. Escanteio. Cruzamento fechado. Nem Marques salvou agora. Cruzamento lá no meio da área. Tirou o zagueirão. Dá a bola para longe. Vai, 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 Rodrigo. Ganha aí, ganha aí. Escapamos. Toca. Folden. Mateu o Sanches. Mano, impossível. O cara simplesmente calando a minha boca. Que isso? Está tão atípico que todo mundo foi até torcer com ele. Vocês viram, né? Defesaça. Mais uma. Olha o Sanches aí, velho. Cara, é inacreditável que esse goleiro pegou agora no final do jogo. Olha a cabeçada. Gol. O City faz no finalzinho. O time volta a sorrir 2x1. Que isso? Simplesmente um golaço de cabeça. E um belíssimo cruzamento nosso, né? Olha como ele se adianta bem. E solta a cabeça na bola. E o Sanches, que pegou muito nos últimos 5, 6 minutos. Agora não pôde fazer nada. O City volta a vencer. Bom, não marquei gol contra o meu ex-time, né? Se marcasse gol, eu não ia comemorar em respeito. Mas a gente deu duas assistências. A gente foi importantíssimo. E aí, ó. Falar com os companheiros antigos, né? Esse cara nem se inseram meu companheiro, hein? Mas enfim, estamos aí. Cumprimentando todo mundo. E o City sai vencedor. E aí, a gente foi o melhor da partida com nota 9,8, né? Vitória no Clássico. Dá-lhe ponto e inteligente. Cara, essa vitória foi importante, né? Nos manteve ali na terceira posição com 35 pontos. A gente tá na caçada atrás do Arsenal. O Liverpool tá pertinho da gente. E o Chelsea acabou que ficou ali na sexta posição mesmo. Agora é hora de falar aqui. Em Champions League, nosso último jogo foi uma derrota pro Borussia Dortmund. Agora a gente foi pegar o último colocado do grupo que não venceu até o momento. Espero que, o que eu falei agora, não seja uma zicada absurda, né? Eles não venceram e não vão vencer, tá? Espero eu. Se a gente vencer ou empatar, a gente confirma aí a primeira colocação do grupo. E o time tá 100% descansado e o Grealish vai ser titular. Ô, bolo do Caboré. Lucas já escapa aqui pro dentro. Traz pra perninha boa. Nossos chutes não tão entrando como entrava, né? Também tem S. Olha só, o que é isso? Ah, não é possível, time. Vamos jogar a bola. Boa. Vamos lá, vamos lá. Haaland recuperou. Jogo atrás. Acabou com o nosso ataque. Botou a tabela. Depou. Tem o Mastro com o Mala. Haaland tocou bem agora, hein, Haaland. Haaland. Escapamos aqui do primeiro. Cadê? Cadê? Cadê o time? Toquei lá na outra ponta. Boa bola. Cancelo. Eu Mastro. Bem Grealish. Cruzou mal. Cruzou mal demais. Eu tava sozinho, mano. Domina, escapa. Vai levando. Tocou. Tira a zaga. Olha os caras vindo pelo meio. Com D. Cortou. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. A gente faz a finta pra cima aqui do lateral dos caras. É brasileiro, eu acho. Escapamos bem, hein. Boa jogada. Toca bem no meio. A bola chega no Grealish. Vai bater. Golaço. Golaço. O City abre o placar do segundo tempo. A gente levou bem pela esquerda. Achou bem ali o Beren. Acho. Ele tocou no Grealish. E o Grealish bateu bem pra fazer. E aí o Grealish faz o gol e é substituído, né? Beleza, Guardiola. O time não tava jogando nada. O cara que faz o gol aí é coroado com a substituição. Vai acabar o jogo, hein? Eu juro pra vocês. Depois que a gente fez o gol, a gente não conseguiu encostar na bola. A gente, eu digo o City inteiro. O Shakhtar ficou tocando a bola de um lado pro outro. Essas coisas aconteceram no teammate e tá acontecendo também no lendário. Então, cara, o jogo é quebrado mesmo. Não tem jeito. E aí tem que atualizar pra corrigir isso. Eles tocaram a bola por 20 minutos, mais ou menos, aqui dentro do jogo. De um lado pro outro. Sem objetividade. Só lá atrás. Tocava, girava a bola. Girava a bola. E a gente não consegue roubar. É impossível. Não dá pra roubar, mano. A gente foi o melhor da partida com a nota 7.5. É uma nota baixa até pros nossos padrões, vamos dizer assim. Mas o City venceu, né? Pelo menos isso. Mesmo jogando mal. Mais uma partida ruim do time. Bom, pelo menos nesse vídeo aqui, o time vem com um empate e duas vitórias seguidas, né? Deu uma melhorada. Porque olha só, no último vídeo, a gente teve duas vitórias. E aí terminamos com duas derrotas. Contra o Borussia Dortmund e contra o Newcastle. Agora a gente empatou com o Liverpool. Vencemos o Chelsea no aperto, mas vencemos. Vencemos o Shakhtar sem sofrer muito, mas vencemos só por um a zero. E agora vamos jogar contra o Modesto, Luton Town. Então assim, é a chance de engatar três vitórias. Vocês estão vendo que tá difícil. Depois que a gente voltou pra ponta, né? A gente começou no meio campo, parece ser que tava mais tranquilo pro time. Eu voltei pra ponta, o time desandou. Sei lá, mano. Não sei se é uma impressão minha também. Vai saber, né? No meio campo tava igual. E a gente tem que torcer também pro Liverpool dar uma tropeçada e o Arsenal ali, pra gente conseguir chegar perto deles. Principalmente o Arsenal, né? O Liverpool a gente tá pertinho já. É hora de curtir um bom futebol. Boa roubada, hein? Passou o Haaland. Olha o Haaland, tá impedido, mano. O City começou bem o jogo. Olha, quase, velho. Quase, quase, quase. Roubei a bola. O cara dormiu ali, a gente passa roubando. Camisa 3 tá aqui, a gente faz a finta. Solta a bomba. Pegou bem o goleiro. Descanteio. Cruzamento. Tira ali. Vem outro cruzamento lá atrás. Salva de novo. Defesaça. O goleiro já vai... Opa. Opa, seu juiz. Amarelinho, hein? Amarelinho no mínimo. Aí. Passa com D. Passa com D. Isso. Tocou bem. Eu, mas... Levantou a bola. A gente domina. Não dá pra chutar. Esse time tá com muita sorte, mano. O time deles. Olha os caras chegando. Só faltava, hein? Vamos, vamos, vamos. Escapamos bem aqui. Deu uma cavada lá pro Halle. Não consegue chegar. O time tenta vir na pressão. Eles escapam bem. Lá vem bola na área. Tirou bem. Dominou escapando. Agora dá pra gente tentar a arrancada. Pode sair o contra-atacão. Sim, mano. Camisa 10. Ganhou na velocidade. Lá vem ele. Vai, Foden. Vai, Foden. Me abraça. Pelo amor de Deus. Tô jogando sozinho nesse time. Tô jogando sozinho nesse time. Foden faz o gol. A gente conseguiu dominar escapando. Aí ganhou na arrancada. E serviu o Foden. E o Foden fez. Se ele erra aí, amigo, esquece. Pô, lá vamos nós de novo. Traz pelo meio. Escapando. Já serve o Haaland. Vai o Haaland. Tocou mal. Eu mas. Carregou. Depou. Perdeu. Vai, City. Bellian. A gente gira o camisa 2. Foi esperto, hein. Boa escapada. Vamos levando. Vai embora. Tenta o cruzamento no Haaland. Tirou bem o back. Nossa senhora. O que foi isso? O Bellian caiu ali com tudo. Já procura o Haaland. O Haaland se mexe. A gente vai pra área. Lá vai o Haaland. Ele tocou lá atrás. Vai chegando o time. Volta pra ele. Mano, ficamos sem espaço pro chute. Vamos ter que começar de novo. Cancelo. Ai, se atrapalhou. Sozinho. 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 Olha o cruzamento. Que milagre do Ederson. Rapaz, ele fez um milagraço, tá. Cara, que milagre. O Ederson saiu ali. Os caras vêm vindo, hein. A gente vai tomar um empate do Lutantau. Boa. Saiu mal. Boa. Haaland tocando o meio. A gente consegue escapar aqui. Já solta bem no Rodrigo. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Não foi pro gol, né. A gente devolveu no Rodrigo. A bola chega no Belleran. Belleran. Tentou. Meu Deus do céu. Que dificuldade pro time conseguir fazer um... Ah, que time irritante, mano. Meu Deus do céu. Olha, de longe, acho que é o pior time que a gente já jogou no quesito criar oportunidades. Meu pai amado. Haaland nulo. Rodrigo errando tudo. Cancelo lá quando aparece, erra tudo. Foden não se vê no campo. Cara, o Belleran nulo. Se eu não fizer as coisas ali na individual, nada acontece com esse City, cara. Eu acho que vou ter que voltar pro meio campo. Sei lá, mano. Doideira. Bom, com a vitória, a gente chega ali na segunda posição. O Liverpool tropeçou e agora a gente tá chegando perto do Arsenal. O mais engraçado é isso, né. A gente jogando mal pra caramba. Estamos em segundo ainda. É que a gente tava muito bem antes também, né. O time não tinha derrota até, sei lá, oitavo rodado, eu acho. E agora a gente tá com 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas estamos sofrendo, hein. Futebol realmente horroroso vem apresentando o City. Mas vamos ver, né, o que acontece, rapaziada. Agora eu não sei se eu volto pro meio campo ofensivo, se eu fico na ponta direita. Sei lá, cara. Que time horroroso. Que fase ruim do City que tá demorando demais. Olha, a gente venceu 3 jogos nesse vídeo. 3 jogos seguidos, pelo menos. Mas todos eles, um futebol muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Não tem o que fazer, eu acho. Não sei se a gente tem que sair desse time talvez na próxima temporada. Sei lá, cara. Mas que time ruim, hein. Vamos torcer pro Guardiola arrumar esse time. Tamo junto e até o próximo vídeo.